Olá, gente! Mais um dia de trabalho aqui no Congresso e a gente hoje se dedicou a um debate de ações concretas contra o decreto do presidente Bolsonaro na liberação geral de armas para os diversos setores da sociedade. Por exemplo, 20 novas categorias, entre elas políticos, agentes de trânsito, jornalistas, conselheiros tutelares, pessoas podem agora ter porte de arma. Isso é um completo absurdo, não há nada que justifique isso. Há uma pesquisa importante do IPEA que diz que a cada 1% de aumento de utilização de armas na sociedade, os homicídios crescem 2%. Quanto mais arma na sociedade, mais violência. Esse decreto permite, por exemplo, que crianças tenham acesso a clube de tiros, desde que seus pais concordem. A gente quer criança, Bolsonaro, nas escolas de onde você está tirando dinheiro. Pela educação pública, com mais democracia, vamos às ruas.